É isso aí, é gravíssimo, porque não é só uma falsidade ideológica você se passar por outra pessoa, fingir, é quem você não é. Você está assumindo uma função que exige muito preparo, que exige muito conhecimento para você atender outra pessoa, para você salvar uma vida. Agora pensa nessa situação, e esse paciente é o caso que veio à tona, né? Ele acabou tendo que sofrer uma amputação, chegou no hospital com ferimento, foi atendido pelo médico, que não era médico, coisíssima nenhuma, prescreveu o remédio errado, não fez os procedimentos adequados, acabou aí necrosando esse ferimento, e olha só o estrago na vida desse paciente. Sem falar outros casos que podem ter acontecido aí, que ainda vão vir à tona, porque pelo que a gente já mostrou nessa edição, numa reportagem, desde 2008 ele já usava identidade falsa, ele foi preso uma vez em 2008, já deveria estar usando um tempo atrás, foi preso também em 2012, só que acaba ficando em liberdade, parece que é um crime que não deixa a pessoa muito tempo presa, não tem uma punição muito rigorosa, até que agora o caso se repetiu no sul do Rio de Janeiro. Ele usava documentos de um médico daqui, e ele falava também que era tenente do exército, tentou se fazer passar pelo irmão. Eu vou conversar agora com o Felipe Figueiredo, que é papiloscopista, né, nome complicado aí para definir vocês, né, essa profissão que faz, é responsável por fazer essa identificação, né, boa noite. Como é que foi no caso dele? Boa noite, Mônica. Então, o Instituto de Identificação, ele é referência em todo o Brasil, o nosso banco, ele é muito rico, tanto de identificação civil, quanto de identificação criminal, todo mundo que possui RG aqui em Goiás, está dentro do nosso banco informatizado, e nesse caso, a polícia civil lá do Rio de Janeiro, já tendo a informação que ele poderia ser de Goiás, porque ele utilizava de um nome de um médico aqui de Goiás, e quando foi preso, ele passou um segundo nome de uma pessoa que também era daqui de Goiás, então o Rio de Janeiro entrou em contato com a gente, de pronto, os nossos papiloscopistas verificaram que as impressões digitais que foram coletadas dele lá na identificação criminal eram diferentes das impressões digitais do prontuário civil do suposto nome que ele deu. Então, essas impressões já coletadas dele lá no Rio de Janeiro foram pesquisadas no nosso sistema informatizado, e o sistema retornou a verdadeira identidade dele. Então, ele já é um criminoso, quanto mais, ele já foi preso praticando o mesmo crime anteriormente, e aí, infelizmente, a gente vê que o preso, ele não fica preso, o criminoso, ele não fica preso, a justiça precisa reavaliar esse tipo de caso. E é importante também essa questão do banco de dados que hoje existe, que é todo informatizado e permite essa agilidade, né? Antigamente levava muito tempo, né? As impressões, elas são inseridas em um banco digital, então a gente insere ali uma impressão questionada, e o banco faz uma varredura em todo o banco criminal e civil, e se a pessoa estiver identificada criminalmente ou civilmente, ele vai trazer essa pessoa e a gente consegue identificar o verdadeiro nome. Agora, será que ele pensou aí que usando a do irmão dele ia dar alguma característica? Será que ele tinha essa ingenuidade toda ou era falta de vergonha mesmo? O irmão ali tinha a ficha limpa, né? Ele pensou que ele poderia escapar novamente e provavelmente cometeria o crime novamente. Ele já foi preso no Mato Grosso do Sul, já foi preso aqui em Goiás, e agora vai responder pelo crime lá no Rio de Janeiro. E ele, Silvia, a gente viu aí, né, além de tentar colocar o irmão na jogada, né, o médico pelo qual ele se passava, né, de nome Ricardo, nem faz ideia que estava tendo esse nome usado de maneira aí tão ilegal, né? Ele aproveitou esse momento de pandemia em que os hospitais, principalmente da rede pública, estão aí sofrendo com a falta de profissionais ou porque estão afastados por serem grupos de risco ou porque estão afastados por contaminação. Ele se apresentava, se voluntariava. Aí atendia, fazia alguns plantões, os próprios colegas de trabalho estranhavam, né? Falavam, poxa, mas que linguajar é esse? Parece que ele não entende nada de nada. E aí surgiu essa denúncia e foi importante, então, com essa confirmação, assim como o Felipe está aqui explicando, né, Felipe? Isso. E é importante a gente salientar que, apesar do banco ser um banco estadual, né, todos os estados, a gente tem uma comunicação muito boa com todos os estados, então as pesquisas são respondidas rápido. Nesse caso, em específico, a pesquisa chegou pra gente no final de semana e no mesmo dia a gente já respondeu com o nome verdadeiro. Então tem essa parceria entre os institutos, apesar do banco ser estadual, todos eles se comunicam e Goiás, como eu disse anteriormente, é referência no Brasil com relação a esse tipo de identificação. Agora a gente tem que ver aí, né, cabe agora o encerramento de um inquérito policial, né, e cabe à justiça também, porque além de responder pelos crimes que ele já respondeu antes, que era a falsidade ideológica, esse uso de documento falso, ele tinha ameaças, lesão corporal, e agora ele tem esse caso gravíssimo, né, de um paciente aí. Exatamente, exatamente, muito grave, né, atuar como médico muito perigoso para os pacientes. Tá certo, então. Nossa, ô Mônica, vocês estavam falando e eu lembrando aquele filme, gente, com o Leonardo DiCaprio lá, Aprenda-me Se For Capaz, que ele se passa por piloto de avião, se passa por médico, só que lá eu segui, ele era falsificador de cheques, bem na época que todo mundo começava a usar cheques, só que lá o FBI pegou ele para trabalhar nessa questão de fraudes contra instituições bancárias. Aqui no Brasil não, gente, o camarada não vai trabalhar no Conselho Federal de Medicina, não, vai para a cadeia. Obrigada, meu amigo, pela sua presença aqui no Cidade Mônica, obrigada pelas informações.